A finalização das comemorações do dia dos pais no colégio milênio que se estendeu por um mês em 2019 ocorreu no último sábado. Os pais tiveram a oportunidade de assistir apresentações musicais e puderam acompanhar declamações de poesias. Já no finalzinho do dia, eles juntamente com os filhos puderam aproveitar um delicioso piquenique. Em outro momento, os pais mostraram aos filhos os brinquedos que fizeram parte de sua infância e como forma de solidariedade levaram uma peça de roupa que irá para doação.